Olá! As pragas são os principais inimigos dos agricultores, mas como elas agem nas estações do ano, principalmente no inverno? O meio ambiente por inteiro que começa agora fala sobre as principais pragas que atingem as plantações e o que pode ser feito para combatê-las sem ameaçar o ecossistema. Insetos, fungos, bactérias e vírus, eles são os principais inimigos dos agricultores. Quais os principais tipos e em quais épocas do ano eles agem com mais rapidez? Combater as pragas é um dos grandes desafios dos produtores agrícolas. Quando elas se alastram por uma plantação, podem causar danos irreparáveis. Mas o que são e de onde vêm? Este engenheiro agrônomo esclarece que, em geral, são pequenos insetos encontrados normalmente na natureza que se alimentam das plantas. Só que quando o meio ambiente é modificado para se produzir uma hortaliça, por exemplo, há uma quebra da cadeia alimentar. Resultado, esses insetos se reproduzem rapidamente e, por causar prejuízos ao produtor, passam a ser chamadas de pragas. As pragas, elas são o resultado de um ambiente desequilibrado. Temos as formigas, cortadeiras, temos percevejos, temos moscas, temos vespas, temos... Todo esse tipo de inseto pode vir a ser uma praga, dependendo do hábito alimentar dele. Para evitar os danos, o uso de agrotóxicos é a forma mais comum de combater essas interferências no processo de produção. O uso é polêmico. Os produtos químicos podem ser perigosos para o meio ambiente e para o ser humano. Por isso, vários cuidados são fundamentais. Cuidados que envolvem o manuseio, aplicação, o depósito e o descarte dos produtos. O aplicador deve usar equipamentos de proteção. Bota, calça, jaleco e luva. Tudo impermeável. Além disso, máscara, viseira e touca. O agrotóxico pode trazer sérios problemas para o aplicador. Então, se ele não estiver bem protegido, num momento de aplicação, numa pior das hipóteses, ele pode vir por uma deriva de um vento, acabar inalando esse produto e acabar desmaiando no campo de aplicação. Existem alguns casos de aplicador que já veio a falecer no momento de aplicação. Então, assim, vários são os problemas causados pelo agrotóxico. Muitas vezes o problema não vem a curto prazo, mas sim ao longo da vida do aplicador. Porque ele vai, acha que, não, só hoje não vai ter problema. E nessa, o corpo vai ficando intoxicado e no futuro pode vir a acontecer algum problema maior. Os produtos têm uma classificação toxicológica que vai do verde ao vermelho. Sendo o verde considerado menos tóxico e o vermelho o mais tóxico. Isso significa que o verde não deve ser tratado de forma menos preocupante. Pelo contrário, ele é um produto tóxico que pode causar prejuízos, tanto ao ser humano, quanto ao meio ambiente. E, por isso, deve ter os mesmos cuidados que o produto de classe vermelha. O controle quanto ao uso de agrotóxicos é feito por meio da fiscalização dos órgãos do governo voltados para a agricultura. São várias ascensões que o produtor pode sofrer. Desde uma advertência a uma multa, a uma destruição do produto, interdição da propriedade. Então, assim, é melhor o produtor tomar cuidados básicos, que são simples, a ter uma sanção que pode acabar prejudicando a sua produção. Mas existem formas menos agressivas de se combater as indesejadas pragas no meio agrícola. O controle biológico seria utilizado organismos biológicos, né? Como o próprio nome diz, podem ser insetos, podem ser vírus, podem ser bactéria. Esta chácara em Braslândia, a 40 quilômetros de Brasília, produz hortaliças folhosas e ervas. O proprietário admite que até usa agrotóxicos para proteger as plantações, só que busca alternativas. Uma delas é esta produção hidropônica de alface, em ambiente fechado. Assim, evita que os insetos destruam a folhagem. A gente tenta sempre procurar alternativas de produtos de origem orgânicos e biológicos. Que o controle químico é, assim, só se realmente não tiver outra alternativa mesmo. Esta outra chácara em Taguatinga, a cerca de 25 quilômetros da capital do país, produz apenas alimentos orgânicos. Aqui não há lugar para os agrotóxicos. E como evitar que as pragas se proliferem? A couve foi plantada perto do manjericão, repelente natural. O pé de alface fica ao lado do milho, em meio à vegetação nativa. Ao redor, bananeiras e árvores no cerrado. As dicas são passadas de geração em geração. Em vez de capinar, roçar o mato, não arrancar esse mato. Porque no momento que você limpa, arranca tudo, cadeia alimentar diminui. Aí começa a aparecer as que chamam de praga, né? Então, é importante sempre roçar. Outra coisa é esse matinho que você está vendo aí, que as pessoas chamam de tiririca, né? Que as pessoas têm medo da tiririca porque é muito agressiva, ela invade, é ruim de capinar. Mas não precisa capinar, basta roçar. Porque ela é rica em hidrogênio. Como você pode ver, como é que está o milho bonito, só no meio dela aí, sem adubação, sem nada. Se você tem uma planta saudável, um solo saudável, todos os animais, todas as plantas vivem em equilíbrio, sem um prejudicar o outro. Registro dos Agrotóxicos Os Agrotóxicos, eles são avaliados e registrados para serem comercializados, previamente registrados para o comércio. E eles são avaliados por três órgãos, três pastas, de acordo com a lei 7.802. A agricultura exerce a avaliação da eficácia agronômica desses produtos. O Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, avalia os mesmos do ponto de vista ambiental, de danos ao meio ambiente. E a Anvisa, por parte do Ministério da Saúde, avalia esses produtos quanto à toxicidade para os consumidores e para os trabalhadores. Ainda de acordo com o uso que esses produtos vão ter, eles vão ser registrados. Pelo IBAMA, se for para um uso em meio ambiente ou um ambiente aquático, pela agricultura para os usos agrícolas e pela Anvisa, Ministério da Saúde, quando esses produtos se destinarem ao uso domiciliar. Riscos Se for um inseticida, geralmente ele vai atuar no sistema nervoso do inseto ou na troca de quitina. Então, o que se espera para o ser humano? Que isso venha a afetar o sistema nervoso, são os clássicos organofosforados, que atacam os menos inferiores, mobilização e, enfim, problemas de pele. Um herbicida, por exemplo. O herbicida vai atuar nos estágios de desenvolvimento dessa planta invasora. Então, ele pode atuar nos estágios de desenvolvimento dos seres humanos e, inclusive, comprometer futuras gerações. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Um fungicida vai atuar na questão de divisão celular. Quando você atua na questão de divisão celular, você pode levar mutações nas células e desenvolvimento de câncer. Então, são pontos que têm que ser muito bem observados. Fiscalização A Anvisa, para garantir que os alimentos que estão sendo consumidos pela população brasileira, tem um programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, estabelecido junto com as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais no país inteiro, no qual a gente coleta alimentos, no ponto final em que o consumidor vai adquirir esse alimento. E a gente analisa mais de 200 princípios ativos de agrotóxicos, ingredientes ativos, como são chamados de agrotóxicos, nesses alimentos. O que é importante é que o resíduo que está presente lá não esteja superior ao que foi autorizado pela Anvisa quando ela avaliou esse processo. E para isso, então, a gente tem ações educativas, ações punitivas de fiscalização que começaram a ser efetuadas nos usuários do produto que estão usando em desacordo e ações de orientação para a população em geral. Então, esse é um programa que nos permite monitorar se aquilo que foi feito durante a fase de registro ou a fase prévia realmente, efetivamente, é o que está sendo levado ao consumidor. Não é um programa fácil. A gente trabalha com resíduos, tem um custo muito elevado e o resultado dessas análises não é um resultado imediato. Desde o produto ser coletado até chegar ao laboratório, que são poucos laboratórios no país que fazem essas análises e a divulgação desse resultado, o alimento já foi consumido. Então, a relevância desse programa está muito mais no caráter educativo, identificar falhas e problemas para a agricultura, onde não existem produtos registrados, porque muitas vezes as indústrias de agrotóxico têm mais interesse de registrar para culturas grandes e as pequenas que precisariam de alguma forma. O usuário desses produtos acaba desviando o uso. Então, é isso que a gente tem que garantir com esse programa e educar a quem está utilizando esses produtos, porque efetivamente são os maiores contaminados. São os usuários, os agricultores. Dicas ao consumidor. O consumidor, evidentemente, tem que buscar comprar alimentos de época, vamos supor. Você consumir frutas da época, verduras da época, é muito adequado, porque isso indica que o produto não precisa de tanto agrotóxico. Estando na temperatura que ele tem que desenvolver, ele não vai ter necessidade de tanto uso de agrotóxico. Então, esse é um grande ponto que o consumidor pode estar atento. Quando ele tiver a possibilidade de poder consumir alimentos sem uso de agrotóxico, também deve procurar esse tipo de alimentos. Agora, o fundamental é que o usuário desse produto, o agricultor, aplique ele conforme indicado na bula. Primeiro, porque ele vai estar se resguardando a sua saúde. E segundo, porque ele não vai estar expondo a população a um consumo desnecessário, inadequado, impróprio, inclusive, desse agrotóxico. Outra questão que ele tem que observar com bastante relevância é, desde ele aplicar o produto até ele colher, até chegar à mesa do consumidor. Porque o produto, depois de aplicado, ele está se degradando, tanto pela luz, como pela água, enfim, pelos micro-organismos. E é o processo de degradação até chegar no consumidor. Então, esse período que a gente chama de intervalo de carência entre a última aplicação e o consumo do alimento deve ser respeitado. Então, o agricultor tem que colher esse produto só num momento adequado. E no próximo bloco, o bate-papo a respeito do combate às pragas, principalmente nesta estação de muito frio, é com Luiz Carlos Bering Nasser e com Sérgio Abud. Dois especialistas no assunto. Não perca! E o Meio Ambiente por Inteiro está de volta. Eu converso com Luiz Carlos Bering Nasser, ele que coordena o curso de pós-graduação em análise ambiental e desenvolvimento numa faculdade particular no Distrito Federal. Também no estúdio, Sérgio Abud. Ele é supervisor de transferência de tecnologia da Embrapa Cerrados. Aos dois, muito obrigada pela participação. Obrigado, nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos a oportunidade. Ameaças fitossanitárias. O que é isso na prática? Segundo a Sociedade Brasileira de Defesa Fitossanitária, existem em torno de 150 pragas exóticas capazes, na América do Sul, o entorno do Brasil, com possibilidades de entrar aqui no Brasil e causar danos econômicos às nossas lavouras. Essas pragas exóticas invasoras são pragas que não existem aqui no Brasil e que têm essa possibilidade de entrar aqui no Brasil. Um exemplo que nós tivemos recentemente foi a licover parmígera, o inseto, uma lagarta, que causou grandes danos às nossas lavouras, causando prejuízos, e causou um problema também, um desconforto muito grande para os produtores que não conheciam essa praga, pelo fato de ser uma praga exótica. Por isso é que hoje nós vemos no Brasil, toda vez que os estrangeiros chegam ao Brasil, o Ministério da Agricultura colocou um sistema onde é feita hoje uma fiscalização nas pessoas que entram no Brasil, em todos os pontos de entrada do Brasil. Além de perguntas que são feitas por especialistas, por fiscais do Ministério da Agricultura, ainda é feito um escaneamento das malas, das bagagens que entram no Brasil, que muitas vezes as pessoas não estão cientes que trazendo uma parte de planta, seja ela semente, uma folha, uma estaca, ela pode trazer uma praga que não está dentro do Brasil, uma praga exótica. E isso causa grandes prejuízos, não só as plantas cultivadas, as lavouras cultivadas no Brasil, mas também as espécies nativas nossas. Existem alguns insetos, por exemplo, na Ásia, que nós não temos eles aqui no Brasil. E eles podem entrar aqui e causar grandes problemas, por exemplo, na Amazônia, ou aqui no Cerrado, ou qualquer região do Brasil. Tem no Brasil alguma norma com relação à notificação de ocorrência de pragas? Sim. Toda vez que existe uma ocorrência de alguma praga, o pesquisador, o professor, a pessoa que constatou essa praga, ela tem que, em primeira mão, comunicar ao Ministério da Agricultura que essa praga está presente no Brasil. Essa prática é muito importante, como nós citamos o caso da Helicover parmígio. Era uma praga que não tinha no continente americano. Nós ainda não sabemos como que ela chegou no Brasil. Mas ela foi identificada, inicialmente, em março de 2013, em lavouras na Bahia. Quando ocorreu o problema da lagarta, que ela vinha causando dano, os produtores não sabiam de que praga se tratar. E dentro do manejo integrado dessas pragas, a primeira prática que deve ser utilizada é a identificação da praga. Conhecer a biologia, a ecologia, como que essa praga se comporta no país. Então, a Embrapa, através dos seus pesquisadores, instalou armadilhas luminosas que atraem os insetos, coletou essas mariposas, levou para os laboratórios, identificou, viu que se tratava de uma praga exótica, invasora, uma praga que não estava, não era presente aqui na agricultura. E, utilizando os procedimentos do Ministério da Agricultura, fez o comunicado ao Ministério da Agricultura, que colocou todo o grupo técnico do Ministério, da Embrapa e de outras instituições do governo, para poder apresentar uma solução para resolver o problema. Como é que é essa questão da relação praga e estação do ano? No inverno, a ocorrência, tem mais ocorrência? Como é que essas pragas agem com mais ou menos intensidade? Quer dizer, o frio ajuda ou o frio atrapalha elas de agirem? É, nós, na verdade, nós não temos um inverno aqui no Brasil, como existe nos climas temperados, né? O nosso inverno aqui é esse que nós estamos vivendo agora, principalmente na região central do Brasil. Mesmo no sul do Brasil, os invernos não são tão rigorosos quanto nos países de clima temperado, onde as temperaturas vão menos 20 graus centígrados, né? Nós temos temperaturas mais baixas. Então, em cultivos de inverno, que nós chamamos aqui, existe uma ocorrência relativamente menor de praga e inseto. Mas existem algumas doenças, praga, doença, fungo, que a ocorrência desses fungos, às vezes no inverno, eles são muito fortes, principalmente, em cultivos irrigados, né? Como nós temos exemplo, hoje, o Brasil já tem 2 milhões de hectares irrigados por pivô central. Então, o pivô central, ele é muito utilizado para cultivo de feijão, de ervilha, de tomate industrial, de cenoura, aqui na região central. E existem determinadas pragas, por exemplo, determinadas pragas fungo, né? Que a época ideal para ele se desenvolver é com essas temperaturas mais baixas. Então, no caso, por exemplo, de uma praga fungo, né? Isso bastante estudado aí, que causa muitos prejuízos aqui no Brasil central, e em pivôs centrais no Brasil, em outros locais do Brasil que nós temos irrigação, usamos essa tecnologia de irrigação por pivô central, um aumento violento, causando grandes prejuízos a essas lavouras no inverno. É, em algumas regiões do Brasil, como o Dr. Nath estava falando, mesmo nessas épocas mais frias, ocorre a presença de diversas pragas, né? Nessas regiões onde ocorre a irrigação, que tem a irrigação durante o inverno, e que tem a safra normal de verão, é formada uma ponte verde. Então, essas pragas se multiplicam, algumas pragas se multiplicam, com muitas gerações devido à temperatura mais elevada no calor, ocorrendo várias gerações por ano no período do verão, e como existe o cultivo irrigado, e os invernos não são tão rigorosos, apesar de ter um número de gerações menor dessa praga, é feita uma ponte verde entre a safra de verão e a safra de verão do ano seguinte, com a safra irrigada durante o ano. Então, o Ministério, os programas fitossanitários que existem no país, eles recomendam fazer um período que chamamos de vazio sanitário. É um período em que nós não temos a cultura hospedeira dessa praga sendo cultivada por um período, consequentemente, a gente interrompe o ciclo biológico da praga, sendo considerado uma tática para o controle ou o manejo dessas doenças causadas por fungos ou bactérias. Um exemplo de doenças que nós temos, que utilizamos eficientemente o vazio sanitário, é a ferrugem asiática da soja, que causa prejuízos bilionários a cada ano no país. Só para dar um exemplo do que a ferrugem da soja tem causado no país, a ferrugem da soja apareceu na safra de 2001, 2002 no Brasil. Isso. Então, a ferrugem da soja, de 2001, 2002, até a safra de 2012, 2013, ela causou um prejuízo ao Brasil em torno de 21 bilhões de dólares americanos. Mofo branco, resumidamente, o que é que praga é essa e tem uma estação específica para ela agir? Sim. O mofo branco é uma praga, fungo, causada pelo fungo, chamado Sclerotina sclerociora. Isso chamam também o nome comum dessa doença de podedão branca das astes ou podedão de Sclerotina. Esse fungo, ele ataca 400 espécies de plantas. E, obviamente, que dentro dessas 400 espécies de plantas, nós temos a soja, o feijão, a ervilha, o tomate. Para resumir, ele só não ataca plantas gramíneas, do tipo milho, do tipo arroz, trigo. Então, nós temos que fazer um manejo correto dessa doença para que a gente tenha que evitar ao máximo de usar produtos químicos. E, hoje, o Brasil tem um conhecimento científico muito avançado nessa área e faz com que a gente use manejo integrado. O plantio direto é um dos grandes aliados do controle dessa praga. Pois é, que alternativas o agricultor tem hoje? Falando em relação a essas espécies exóticas invasoras, ou seja, a entrada desses inimigos que nós temos, que são causadoras de doença. A Embrapa, os pesquisadores, os cientistas no Brasil, eles resgataram uma tática, uma técnica antiga de 1980, que foi o manejo integrado de praga. Com o manejo integrado de praga, o produtor, ele consegue monitorar a lavoura, identificar qual a praga-alvo que está presente na lavoura dele, utilizar o controle biológico, através de utilizar fungos, bactérias que controlam esses insetos, utilizar também organismos geneticamente modificados, que produzem toxinas que matam os insetos e não causam problema para o ser humano. Com isso, eles reduzem o uso de agrotóxico, como nós estávamos dizendo aqui. Ele causa um impacto ambiental e social menor para a natureza. Ele preserva os inimigos naturais, que são insetos presentes no meio ambiente, que ajudam a controlar essas pragas. Então, com o uso menor de inseticidas, nós vamos preservar esses insetos. A gente reestabelece, o produtor reestabelece o equilíbrio agroambiental, reduzindo a presença dessas pragas e diminuindo também a possibilidade da explosão populacional dessas pragas exóticas invasoras que nós estamos falando. Nós conseguimos aumentar a resistência biótica de uma região. Dessa forma, a gente vai utilizar menos agrotóxico, nós teremos menos impacto ambiental, menos impacto social e garantir a segurança alimentar para todo o país. Aos dois, muito obrigada pela participação no programa. Nós agradecemos a oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br Você pode também sugerir um tema para o programa. Mande um e-mail para meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br Na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado e eu te espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.